A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa O Navegador pela Nova Era TV e eu vou bater um papo hoje com a minha querida amiga Patrícia Barbosa. Eu volto em dois minutinhos, até já. A Clínica Ânime, Unidade de Tratamento Oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specht-Schurman e Dr. Amaitê Diliz Vassen-Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatan, é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatan, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O Saloon Mademoiselle Beauty Saloon oferece aos seus clientes conforto e comodidade com serviços de excelência e qualidade. Com manicure, depilação, maquiagem, penteado, alisamentos, corte, técnica de visagismo e designer de mechas. Atendimento com hora marcada. Nosso endereço fica na Avenida Luiz de Camões, em frente ao Dalmolim Pneus. 1741 Conta Dinheiro. Fone 98435 5407 ou 3380 8772. Bom, estamos de volta. Agora sim, vou conversar com a minha querida amiga Patrícia Barbosa. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Lauvir. Está me ouvindo? Tudo bem? Perfeito, perfeito. Nós vamos conhecer um pouco da Patrícia Barbosa. Patrícia Barbosa, você tem um fã-clube fantástico, né? Não sei se as pessoas gostam demais da Patrícia, curtem muito a Patrícia. Nos conte então da tua experiência. É lógico, para você contar a tua experiência, você vai ter que falar de alguém muito especial na tua vida. Quem foi esse ser tão especial na tua vida? E nos fale dele primeiro. Então, para eu começar a falar um pouco da minha experiência em rádio, eu vou ter, como mesmo você falou, ir lá atrás. Mais ou menos com 4 ou 5 anos, eu cresci e me criei dentro de rádio em virtude do meu pai ser locutor, ter sido locutor, ter trabalhado nas principais rádios, não só de Lages, mas de Santa Catarina. Então, desde muito criança, eu acompanhava ele. Meu pai é o LP Barbosa, ele nos deixou em 2009, mas deixou um legado maravilhoso dentro do meio da comunicação. Meu pai fez rádio, também fez televisão. Então, eu lembro de sempre estar acompanhando ele. Ele começou na antiga Rádio Princesa, era atrás do Carajá. Eu tenho lembranças incríveis daquele local. E sempre estava com ele. E a minha juventude toda, acompanhando, dentro da minha casa, os melhores locutores, os grandes locutores, de Santa Catarina, do estado até de Lages. Eu tive grandes professores. Comecei com um grande professor no rádio, que foi o Becker. Então, a história é incrível, porque eu sempre estive cercada de pessoas muito competentes. E o maior de todos, para mim, é o meu pai, que eu sempre digo que ele nunca foi só um pai. Ele foi o melhor amigo, meu cúmplice, meu ídolo, para depois ele vir a ser o meu pai. E no meio do rádio, eu aprendi muito com ele, principalmente na questão musical. Meu pai, além de locutor, locutor comercial, ele era um exímio programador de rádio. E essa é uma das funções que hoje eu exerço dentro da FM 101. É uma história, né, Patrícia? É uma história rica, né, da história do teu pai. Tu sabe que eu lembro da Rádio Princesa, lá atrás do Carajá? Lembro perfeitamente. Tu sabe quem, tu vê se tu lembra quem coordenava a rádio lá, quem comandava a rádio naquela época? Eu lembro, vê se tu lembra. Eu não lembro, eu não lembro. Eu lembro de algumas pessoas que trabalharam com o pai. Então, eu lembro do saudoso Betinho Tais, eu lembro do Carlinhos Tais. Eu lembro de alguns nomes, assim, mas nomes mais antigos, assim, que da minha infância eu não tenho recordação. Aí lembro de quando meu pai trabalhou na Rádio Clube do Zanela, do Evaldir Nascimento, do Servilho, enfim. Tantos, do Maneca, tantos outros nomes que estiveram nesse meio. E eu também tive a oportunidade de trabalhar com eles, porque quando eu comecei em rádio, em 96... Não, mas só para lembrar. Você não lembra, mas eu... Eu não lembro. Doutora Cia. É, não lembro. Doutora Cia, coordenava naquela época, eu me recordo bem. Lembro do Betinho. Você sabe que tem uma passagem interessante com o Betinho naquela época. Você vê, eu nunca imaginei que dali a um tempo eu ia fazer rádio, né? E, não sei como foi que aconteceu, numa época de eleições, eu... Acho que o doutor Assir até me pediu se eu não ia colaborar lá no ginásio, para a computação dos votos, trabalhar na rádio, né? Fazer, coletar os votos das mesas e tal. E, naquela época, o Betinho Tais fazia a locução. E foi uma experiência muito interessante. A primeira vez que eu trabalhei para algum meio de comunicação foi nessa época. E nunca ia sonhar. Nem sonhava que um dia eu faria rádio, né? E como as coisas acontecem, né? Então, depois da Rádio Princesa, o teu pai, ele foi lá que ele iniciou, então, né? Foi, foi na Rádio Princesa. Quanto tempo ele ficou lá? Eu não sei te precisar, porque, além do rádio, meu pai também era músico. Então, meu pai era baterista. Então, a paixão por música, pelo meio da comunicação, é desde sempre estar na veia. Então, meu pai tinha essas duas atividades, né? Ele era músico e era locutor de rádio. Ele ficou um tempo na Rádio Princesa, aí teve uma incursão pela Rádio Difusora, foi para a Rádio Cacimba, onde ele ficou bastante tempo, onde ele era programador e era voz padrão. Ele também foi um dos âncoras do antigo jornal da TV Planalto, né? Junto com a Maria Helena Torres e outros nomes. Ele trabalhou bastante tempo também com o Mário Mota. Então, aquelas pessoas da década de 80, aqueles profissionais da década de 80, que estavam muito presentes ali, com o meu pai, dentro da minha casa, e que foram pessoas de suma importância para o meu desenvolvimento e crescimento profissional. E para eu descobrir que era isso mesmo que eu queria fazer. Vamos aí, o Daniel Silveira, boa noite, Laovir. Boa noite, Daniel. Oswaldo Luiz Schwalbe, boa noite. Daniel Silveira, grande Pathy! Obrigada, Daniel, querido. Obrigada pelo carinho. E eu e esse guri, a comunicação, o vício diz ele. Ele diz que é muito fã seu aí, Patrícia. Obrigada, obrigada. O Daniel é uma pessoa muito querida, tem um apreço muito grande por ele, acompanho o trabalho dele também. E é como ele diz, a comunicação é um vício. Ela é algo que entra na gente de uma forma e não sai, não tem como. Tu sabe que esse menino, um dia, até nós comentando, ele me citou que ele se espelha em mim. Tipo, eu fiquei muito lisonjado, né, de que eu sou exemplo para ele. Fiquei muito feliz que possamos nós ser exemplo para as pessoas. Exemplos positivos, né, Patrícia? Num mundo tão conturbado, cheio de coisas. E que se nós somos exemplos para alguém naquilo que fazemos, nós inspiramos alguém, isso é muito positivo. Então, nos mostra a responsabilidade que temos nas nossas ações, naquilo que levamos, principalmente nós, que estamos aqui diante de uma câmera, no microfone, somos formadores de opinião. Então, é muito importante que sejamos esse bom exemplo, né, Patrícia? É, e nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos que ser éticos, nós temos que ser pessoas que levem não só a notícia, mas também o alento para as pessoas que nos ouvem. Hoje eu trabalho numa rádio que ela é praticamente 100% musical. Nós temos alguns espaços para notícia, mas as músicas, elas são pensadas, elas mexem com a lembrança. Então, esse papel da comunicação, da ética do comunicador, do preocupar-se com o outro, é fundamental para quem quer entrar para o ramo da comunicação e tem que gostar. Você tem que gostar muito, porque você abre mão de muita coisa. Sem dúvida, né? Porque não tem tempo, não tem dia, não tem hora, não é manhã, tarde, à noite, você tem que estar disponível. Eu digo uma coisa, Patrícia, talvez você concorda comigo. Eu, pelo menos, assim, graças a Deus eu posso dizer assim, hoje eu faço o que gosto, eu sinto prazer no que faço, e não importa o horário que eu tenha que fazer, eu venho fazer com muita alegria, porque para mim é prazeroso. Então, se nós fazemos aquilo que gostamos, não importa o horário, você vai fazer, eu digo, é um trabalho, mas é um trabalho que me realiza, me realiza. Eu tenho certeza que para você, da mesma forma, então, nós fazemos com muito prazer, com alegria, né? Na nossa participação com o público, principalmente. É isso? Exatamente. Eu compactuo com as suas palavras, eu gosto do que eu faço, eu sinto prazer no que eu faço, eu trabalho no que eu escolhi, eu gosto da empresa a qual eu faço parte, não falo isso, porque eu não preciso puxar o saco de ninguém, muito menos da empresa, porque eu cumpro com a minha obrigação da melhor forma possível. Mas foi uma das coisas que meu pai mesmo me falou. Quando ele não sabia que eu ia trabalhar em rádio, foi tudo escondido dele, porque eu não queria viver com o estigma de ser a filha do Barbosa, eu queria fazer por mim. Então, quando ele descobriu, eu já estava começando. E eu lembro muito de quando ele me deixou uma tarde inteira gravando um comercial de 30 segundos. E ele disse assim, não tá bom, não tá bom. E eu fiquei a tarde toda pra gravar, e não ficou bom. Ele foi onde ele me puxou, e disse, olha, se é isso que você quer, você vai estudar, você vai aprender a falar, você vai aprender a respirar, e você vai ter que saber que você não vai ter sábado, domingo, feriado, muitas vezes você vai deixar a tua família, você vai viver em função da tua profissão, é isso que você quer? E eu disse, é, é isso. Ele, então, vai estudar, vai valer bastante, e vai ser uma excelente profissional, se supere todos os dias. E uma das coisas que eu tenho comigo, e que foi ele que me ensinou muito, lá ao Vire, que ele disse assim, não existe concorrência pra você, a não ser você mesmo, então você tem que ser melhor do que você todos os dias. Não se preocupe com os outros, se preocupe sempre com o teu crescimento. Então é isso que eu trago junto comigo, desde que eu iniciei em rádio. É o me preocupar com o que eu tô fazendo, da melhor forma possível, respeitando muito quem ouve a rádio, quem participa da programação, sendo cordial, sendo gentil, dando atenção, porque esse é o nosso papel. As pessoas que ligam na rádio, elas querem uma palavra, elas estão ali porque elas gostam de você, porque elas gostam da tua programação. Então, a forma de você fazer um agradecimento é dar atenção pra esse ouvinte. Então isso eu trago muito comigo. E você tem que se dedicar, eu não tenho horas, se a rádio precisar de mim, eu tô inteira à disposição 24 horas por dia. se eles deixassem, eu ficaria 24 horas no ar. Não tem dúvida, não tem dúvida. Bom, chegamos ao intervalo, dois minutinhos para os nossos comerciais e eu volto já já. A clínica Ânime, Unidade de Tratamento Oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime em Lages. com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specht-Schurman e Dr. Amaitê de Lis Vassen-Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã, é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O Saloon Mademoiselle Beauty Saloon oferece aos seus clientes conforto e comodidade com serviços de excelência e qualidade. Com manicure, depilação, maquiagem, penteado, alisamentos, corte, técnica de visagismo e designer de mechas. Atendimento com hora marcada. Nosso endereço fica na Avenida Luiz de Camões, em frente ao Dalmolin Pneus. 1741, conta dinheiro. fone 98435-5407 ou 3380-8772. Que maravilha! Você sabe que você falou uma coisa muito importante nesse exemplo. Poxa, parabéns pela atitude do seu pai, por tudo que ele fez por você, a forma com que ele conduziu, com que ele te direcionou. Mas aí me surge uma pergunta aqui. Você disse, poxa, eu não quero ser a filha do Barbosa, eu quero ser a pessoa, eu quero ser a Patrícia. Como foi que você começou sem que ele soubesse e aonde foi que você começou? Então, eu sempre tive gosto por música, né? Imagina, crescendo no meio de músicos e de rádio, CD, não tinha CD na época, era vinil, né? Então a minha casa sempre com pessoas maravilhosas e eu tinha muita facilidade. E eu gostava muito de um locutor na época, eu achava ele muito divertido. e eu disse, eu quero ser que nem esse cara, eu quero fazer rádio, assim, um rádio diferente, um rádio mais divertido. E eu comecei, a minha história mesmo começou colando adesivo, eu era promoter na Transamérica, logo que a Transamérica veio pra Lages, lá na década de 90, eu comecei como promoter. E eu incomodei que queria fazer um piloto, que eu queria fazer um teste e tal, e fiz escondido do pai, o pai na época trabalhava na empresa e foi aprovado esse piloto. Uau! E daí eu comecei a trabalhar, fui a primeira locutora da Transamérica em Lages, junto com o Becker, e foi uma história maravilhosa, sabe? e o meu pai trabalhava na época na mesma empresa e nós não nos tratávamos por pai e filha, né? Lá dentro ele era o Barbosa e eu era a Patrícia. O horário comercial sempre foi assim, ele era o Barbosa, ele me conduzia, ele me direcionava quando tinha que fazer alguma coisa, ele nunca me chamou de filha e eu também nunca chamei ele de pai. Então, era essa relação extremamente profissional dos dois. Após o expediente, daí era pai e filha, ele me pontuava algumas coisas e nós não trazíamos pra casa o trabalho, né? Aqui em casa sempre foi assim uma orientação, eu perguntava muito pra ele, como é que eu devo fazer pra melhorar? Então, ele sempre me conduziu da melhor forma possível. Então, eu comecei em 96 na Transamérica, ainda era lá na Torre, no estúdio, na... Ah, na Torre! Não, não era ali no Calçadão. Não, 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 era lá na Torre, pertencia... E o conhecido é difícil discutir. Isso, a Transamérica, quando veio pra cá, pertencia ao SCC, ela veio na bandeira da Cacimba FM. E depois elas foram migrando, foram mudando e eu tinha um ano e pouco de rádio, eu comecei em 96 e em 98 eu fui pra Atlântida de Porto Alegre. eu tive uma instrução. Ah, você chegou a sair de laje, então. Cheguei, eu saí de laje. Ah, mas peraí, antes de você contar a tua história desse teu turismo radiofônico, se pudermos dizer assim, você citou alguém agora porque eu me recordei, Becker, o Becker Megahertz. Isso, o Becker Megahertz. Eu conheci ele, quando eu conheci, eu comecei ele na 101, ele estava lá. E vocês, eu não fiquei sabendo de onde originou esse Becker Megahertz, você lembra ou não? Não lembro. Não lembro. Ele comentou, ele comentou, mas eu não lembro. Eu sempre tive paixão, né, ela ouvir por rádio. Então, as rádios aqui, teve Atlântida, FM, que tinham umas locutoras maravilhosas, eu lembro muito da Nádia Naura, da Jaque, da Babi. Então, aquelas mulheres com aquelas vozes poderosas, eu ficava pensando, poxa, um dia eu quero fazer o mesmo, né? Mas, lógico, dentro da minha proposta, eu nunca quis imitar alguém ou ser igual a alguém, eu queria fazer, ter a mesma profissão que elas. Mas agora eu quero saber de Patrícia Barbosa, da forma com que você também conduz o seu programa, tem momentos que você faz, momentos até hilários, é bem gostoso. Você toma descontraída, assim, tem momentos que eu acho, assim, muito interessante. às vezes você fala de você mesmo para o público, que eu acho incrível. Isso acontece. Essa é uma sacada maravilhosa que tu faz também, né, Patrícia? E é espontâneo, não vou te dizer assim que eu sigo um roteiro, sabe? Porque quando eu estou no ar, eu não me vejo, eu não vejo a Patrícia locutora da rádio, a Patrícia programadora da 101. Ali é a Patrícia conversando com amigos, os ouvintes são os meus amigos. Então, eu converso com eles, eles estão mandando mensagem no WhatsApp, eu estou lendo e eu estou respondendo no ar. Então, hoje mesmo, eu me enrolei, eu acho que umas quatro, cinco vezes no ar, eu digo, pá, mas eu acabei me enrolando, mas isso é normal? Quem já ouve, já está acostumado, de vez em quando, eu brigo com um ouvinte, confesso que ultimamente eu ando mais calma, né, mas eu já fui mais brigonta, mas é uma diversão gostosa. Mas é isso? A reciprocidade, a energia que eu tenho com cada ouvinte é incrível. Aí eu brinco com eles, eu digo assim que o meu prazer de trabalhar com rádio é fazer com que as pessoas tenham as suas memórias afetivas trazidas à tona. A música faz isso. Então, de repente, do nada, tu liga o rádio e está tocando aquela música que, nossa, te... Ah, foi a música que você conheceu o seu namorado, a sua namorada, aí eu já puxo um gancho, né, quem não lembra? Quando eu toco música, assim, tipo, da década de 90, que tocava nas danceterias, eu puxo muito 900. Eu digo assim, quem não caiu naquela maldita escada do 900? Aí vem, assim, um monte de mensagem, de poxa, eu caí, porque quase todo mundo caiu naquela maldição daquela escada. Eu caí várias vezes. Então, a gente diz, ah, tem música que faz lembrar as festinhas de garagem. Opa! Oh! Que lembrança essa tua! As festas de garagem. Então, assim, eu era DJ das portas de garagem do meu primo, que nós morávamos todos muito próximos. Sim. Ou pegava os vinil do pai e colocava debaixo do braço e eu era DJ das festas de garagem do meu primo, né? Aí tinha aquele momento da música lenta, que tinha aquela maldição daquela festa, da tal dança da vassoura. era tão gostoso isso. E eu vou conversando sobre esses assuntos com os ouvintes e eles vão trazendo essa memória e aí a gente vai longe. Aí é gostoso demais. Agora, em suas reminiscências, agora você vai recordar situações. Mais algumas situações gostosas que você vai recordar que você passou em pleno ar aí. Puxa pela memória dos contos aí. Deixa eu ver. Deixa o microfone ligado e estar conversando e toda a tua conversa vazar. Isso é... Já ficou escuro. Nossa senhora. Nada comprometedor, né? Não, não, não. Nada comprometedor. Um fato que para mim me chamou a atenção foi quando eu fui para São Joaquim. Eu nunca tinha feito uma rádio assim mais séria e a rádio lá ela tem... Ela faz... É uma rádio FM mas ela dá nota de falecimento. E eu estava assim num gás enorme no ar estava tocando uma música bem agitada e chegou o papel e aquela... Aquele hábito de não fazer a pré-leitura do que você vai fazer. Eu disse Ah, não, não é para falar agora então tá eu abri o microfone com tudo assim numa alegria e era uma... Nossa Senhora! Olá, Alvir! Que situação! E aí? Nossa, daí eu tive que dar um jeito e entrar no clima, né? Daí troca a música daí você tem que ter o jogo de cintura e as pessoas entenderam porque eu tinha recém-chegado e tudo mais mas não foi em tom de desrespeita porque realmente não tinha... Chegamos ao final do primeiro programa com a Patrícia Barbosa na semana que vem vocês acompanham o programa parte 2 até a semana que vem e aí E aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.